E o mar alto, e o mar alto, e o mar alto sem ter fundo, mas vale andar no mar alto do que nas bocas do mundo. A roupa do marinheiro, não é lavada no rio, não é lavada no rio, é lavada no mar alto, é lavada no mar alto, e a sombrinha do navio, a sombrinha do navio. A sombrinha do navio, e a sombrinha do navio, não é lavada no rio, é lavada no meu amor. Há ondas, meu Pai, há ondas, e há ondas sem ser no mar, há ondas no teu cabelo, e há ondas no teu olhar. A roupa do marinheiro, e a roupa do marinheiro, não é lavada no rio, não é lavada no rio, Ela lavada no mar alto, é lavada no mar alto, E a sombrinha do navio, e a sombrinha do navio, A sombrinha do navio, e a sombrinha do vapor, Não é lavada no rio, é lavada no rio, A roupa do meu amor. Não é lavada no rio, é lavada no rio, A roupa do meu amor.